Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos pedir a Deus que nos capacite para enfrentarmos as nossas batalhas de pé e conquistarmos as nossas vitórias. Vamos clamar juntos para que o Senhor nos fortaleça e nos ensine a caminhar ao seu lado, aprendendo as tuas leis e seguindo os seus passos. Então já coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por eles. Curta e compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, eu recebo a tua vitória em minha vida e todas as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 9 de outubro de 2021. E vamos falar de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer e clamar pela tua providência em todas as áreas da nossa vida. Precisamos de ti, meu Deus. Precisamos de uma mudança total, de uma transformação completa para mexer nessa situação e abrir todas as portas trancadas e caminhos que estão fechados e trazer uma nova oportunidade e uma chance de melhorar. Queremos, Senhor, buscar mais a tua presença e ouvir mais das suas palavras. Necessitamos, Senhor, sentir que está conosco e que não nos abandonou. Clamamos, então, meu Deus, pelo teu auxílio e pela tua proteção para nos amparar. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor, e nos permita confiar mais no teu poder sobre nós. Desejamos seguir as tuas leis e entender os teus ensinamentos. Precisamos de ti, meu Deus. Precisamos de ti, meu Pai. Vem agora nos socorrer. Coloca o teu bálsamo de cura sobre as nossas feridas. Derrama a tua graça sobre nós e nos preenche com o teu poder, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que estamos cansados, Senhor. De bater na porta e ela não se abrir. De tentar mais uma vez e não dá certo. Pedimos então, meu Deus, que entre com o teu poder em nossas vidas e muda nossa história. Reconstrói as velhas estruturas e restaura os alicerces enfraquecidos. Restitui tudo aquilo que está quebrado. Recupera o que foi perdido, Senhor. Reforça as nossas bases e refaz as colunas que sustentam nosso ser. Fortalece os nossos pés, meu Pai. Traga o nosso equilíbrio interior e o controle das nossas emoções. Renova as nossas forças, Senhor. E refaz tudo aquilo que o inimigo destruiu. Afasta-nos dos assaltos, acidentes e balas perdidas. E manda embora toda a obra do maligno das nossas vidas. Afasta os invejosos, meu Deus. Elimina todo olho grande, maldição hereditária ou lançada sobre nós. E nos protege de toda energia negativa e contrária à nossa prosperidade. Quebra, meu Deus, todas as amarras que nos prendem. Corta os laços de morte. Tira os espinhos. Afasta setas venenosas. Derruba as muralhas. E destrói o gigante que se levanta contra nós. Libera todos os caminhos para o emprego e para a nossa vida profissional e financeira. E nos coloca nos teus caminhos de prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mão algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ou desaminha a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 6, versículos 8 e 9. Pai amado, em nome de Jesus. Nós queremos nos afastar de todos aqueles que praticam o mal. Porque seguimos os teus passos e obedecemos os teus mandamentos. As nossas lágrimas foram vistas por ti. E o nosso choro não ficou indiferente à tua misericórdia. A nossa oração foi aceita por ti. E a tua providência já está chegando para nós. O Senhor está nos entregando as tuas bênçãos. Bençãos de amor, bençãos de paz e de muita prosperidade. Estamos recebendo das suas mãos o sucesso nos negócios. O emprego de carteira assinada. A promoção no trabalho. A harmonia no lar. A provisão na nossa mesa. A restauração dos relacionamentos em crise. A conquista da casa própria. A cura do corpo e da alma. Senhor, nós agradecemos a ti por todas as bênçãos que estão chegando para nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus. Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos sustente e nos guarde de todas as tribulações. Para que possamos superar com fé e testemunhar a nossa abençoada vitória. O Senhor está agora nos fortalecendo e nos capacitando com teu Santo Espírito. Aquece os nossos corações, Senhor, enquanto esperamos, com a fé renovada, as tuas bênçãos chegarem. Faça a tua vontade em nossas vidas, meu Pai. Venha em nosso auxílio agora e traga a tua paz para os nossos corações. Pois precisamos estar em tua graça e receber o teu amor e a tua unção. Confiamos em ti, Senhor, e esperamos com fé para tomarmos posse da nossa abençoada vitória. Agradecemos a ti, meu Pai. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Amém.